Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrar-os da morte e garantir-lhes vida. Mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Amém. Podem-se assentar. Glória a Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus é sempre digna, não é? De toda aceitação. E eu tomo esse salmo, especialmente o versículo 12, quando o salmista vem nos dizer o seguinte, bem-aventurada, o feliz é a nação. Entendido a nação como o povo, não é? Feliz é o povo, cujo Deus é o Senhor, que tem Deus como Senhor. E o povo que Deus escolheu para a sua herança. Primeiro, irmãos, nós sabemos que quando a nação reconhece o soberanio de Deus, que Ele é supremo, superior e governa sobre os homens, essa nação entende que esse Deus, que é o Senhor da nação, que é o Senhor do povo, Ele quer o melhor para essa nação, não é? Para esse povo, que Ele tem hegemonia, prerrogativa, soberania sobre esse povo, sobre essa nação. Então, Ele só dá governantes, tementes a Ele, não é? Quando um povo, uma nação não tem Deus como o Senhor, tem lá outros deuses, outros senhores, Deus não tem compromisso. Alguém falou que cada povo tem o governo que merece, não é? Então, Deus deixa isso acontecer, não é? Aquele povo tem o governante que merece. Mas quando é um povo de Deus, a nação que tem o Senhor, não é assim, não é? Deus dá um bom governo para aquela nação, que respeita, que teme a Ele. Governantes, temente ao Senhor. Eu estava observando que no começo da nação de Israel, que exatamente essa nação, feliz em a nação, a nação de Israel, era um sistema teocrático, não é? Deus governava a nação. Naturalmente, Deus sempre usa homens, não é? Mas Deus era o centro da nação. Era o governo da nação. Tanto é que quando o povo pediu um governo, Deus falou, eles não estão rejeitando você, profeta Samuel. Estão rejeitando a mim. Porque o governante não é você, Samuel. O governante sou eu. E quando eles pedem outro sistema de governo, estão dizendo que estão me rejeitando. Deus não gostou daquilo, de ser rejeitado, ninguém gosta, não é? E Ele providenciou um governante, porque Deus estava contrariado com a nação naquele momento. Mas aquela nação exatamente desviou. Mas ela não era a nação cujo Deus é o Senhor. Não queremos mais o Senhor. Deus como o Senhor da nação. Aí, Deus falou assim, deite um rei na minha ira. E não foi um bom rei, não é? E totirei do meu furor. Quando o povo erra, distancia de Deus, rejeita Deus, aí, não é? O governante não é um governante segundo o coração de Deus, não é? O Senhor um dia falou assim, lhe darei pastores, não é? Que eles apacentem. Pastores sigam no meu coração. Isso é governante. Pastor ali não é o pastor da Igreja Assembleia de Deus, não. Pastor ali são os governantes que Deus dá. São pastores que cuidam do povo. Deus um dia mudou, né? Quando o povo voltou para Ele, sofreu demais na mão de Saúl. E clamou e buscou e voltou a pedir que Deus se tornasse novamente o Senhor daquela nação. Aí, Deus falou assim, achei Davi. Um homem segundo o meu coração. Que governante bom que Deus deu para o povo, não é? Como Davi foi um bom governo. O povo de Israel falta até hoje adorar, não é? Adorar o rei Davi. Foi um governante extraordinário. Porque Deus falou, achei ele, né? Escolhi, porque a nação estava a merecer. Se voltou para mim, então eu vou cuidar dessa nação através de um bom governante. Achei Davi. Um homem segundo o meu coração. Que identifica comigo, né? É exatamente isso, né? Então, Deus, quando é Senhor de um povo. De um município. De uma cidade. De uma pátria. Ele, a critério, né? Com muito zilo. Ele dá um bom governante. Porque é o próprio Deus delegando autoridade para aquela pessoa. Governando através dele, né? Porque, na verdade, quem é o Senhor não é aquele homem. Quem é o Senhor é Deus, né? É o Senhor que governa através daquelas pessoas. Então, vem aí a questão. A conduta cristã diante das autoridades, né? Diante dos governantes. Nós estamos agora para escolher novos governantes, né? Isso é muito bom, né? É legítimo. Escolher novos governantes. Mas, a palavra de Deus vem dizer para nós. Que há certos governantes que Deus permite. Mas não é exatamente o coração de Deus. Porque Deus não está sendo reconhecido como o Senhor da nação. Está sendo rejeitado como o Senhor da nação. Aí acontecem muito essas tragédias, né? Jesus, um dia, aproximava de Jerusalém. Alguém foi lá e falou, Jesus, volta para trás. Porque tem um governante terrível aqui, né? E ele quer te matar. Olha como é que... Pode ser um bom governo, se quer matar Jesus. Como é que é um bom governo, se quer matar a igreja de Jesus? Então, Jesus não teve muito respeito por ele, não. Jesus falou, vai lá e diga aquela raposa. Olha como ele se referiu a ele. Paulo, aqui em Atos dos Apóstolos, ele estava numa audiência, sendo interrogado por um tribunal, e, de repente, ele fez uma defesa e quem estava sentado na cadeira de juiz deu um sinal para o soldado. Dá um murro nele, né? E aquele cara cumpriu. Pá! Deve ter saído sangue aqui no canto da boca, né? Ele olhou para aquele homem e falou, Deus te ferirá parede branqueada. Olha como ele se referiu, né? Ao juiz, o próprio Paulo ensina que a gente tem que respeitar na autoridade. Alguém falou, como você injuria o sumo sacerdote? Paulo falou, gente, eu estou há muitos anos fora de Jerusalém, não sabe que tinha mudado aqui, não. Conheço esse cara aí, não. Ele é o sumo sacerdote, é. Então, retiro o que eu falei, porque está dito que não falarás mal do príncipe do teu povo. Se bem que ele me dizia assim, e ele falou assim, você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei, e contra a lei você me manda ferir. O problema é esse, né? Vê que tipo de governo, né? Você está sentado para julgar de acordo com a lei, e contraiando a lei, você me manda ferir. Porque não é assim, né? Ninguém pode ser condenado, preso, julgado assim, sem um trânsito normal, um processo normal, né? E agora, apressadamente, antes que eu apresente a minha defesa, e você fala a acusação, já está me ferindo. Não é assim que a lei ensina, não. E Paulo era um bom conhecedor da lei, né? Contra a lei você me fere. Eu vejo muitas autoridades hoje assim, irmão. Está lá sentado para julgar de acordo com a lei. E contra a lei, eles tomam decisões, né? O Supremo Tribunal Federal mesmo tomou decisões terríveis, liberando o casamento gay, liberando o aborto em algumas situações, que a lei não permite. A própria lei brasileira não permite. Estão lá para julgar de acordo com a lei, porque, até onde eu entendo, aqueles juízes que estão lá, que merecem respeito, eles estão lá para julgar de acordo com a Constituição. São os guardiões da Constituição. Se alguém fizer uma lei anticonstitucional, eles estão lá para corrigir. Não pode. Isso aí fere a Constituição. Fere o ordenamento jurídico legal. Não pode passar isso aqui. Estão lá só para observar de acordo com a Constituição. E contra a Constituição, eles aprovam certas coisas. Está igual o sumo sacerdote no tempo de Paulo. Então, veja que são autoridades que Deus deite o rei no meu furor. Deite o rei no meu furor. E Paulo vai explicar para nós que as autoridades que vêm de Deus, ele fala, toda autoridade vem de Deus. Aí ele explica uma coisa assim. Porque a autoridade que existe não é terror para quem faz o bem. Então, daqui você tem uma definição. O que é que uma autoridade legítima que foi Deus que deu? É aquela que não é terror para quem faz o bem. Pelo contrário. Diz lá. Ela enaltece. Ela louva quem faz o bem. Ela reconhece um povo que só faz o bem e protege esse povo. Essa autoridade é legítima. Não é? Que vem do bondoso coração do Senhor da nação, que é Deus. Agora, uma autoridade que exalta quem faz o mal e persegue quem faz o bem, então já descredencia como sendo algo que vem de Deus que reina sobre a nação. É isso que Paulo está explicando. Então, em primeiro lugar, feliz é a nação que tem um Deus que reina porque esse Deus vai cuidar dessa pátria. Vai cuidar de bons governantes. mas primeiro a nação tem que se voltar para os pés de Deus. Tem que se curvar diante do Senhor. Se render e reconhecer a soberania de Deus. Mas a nação, via de regra, está aí distanciando de Deus. Está aí distanciando do Senhor. Eu sempre digo uma coisa. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. quando distancia de Deus, não tem compromisso com o Senhor, o Senhor também não tem compromisso com aquela nação, com aquele povo. Em segundo lugar aqui, irmão, feliz é a nação que tem Deus como o Senhor porque além de Deus está administrando através de boas pessoas, sensatas, justas, que só faz o bem para quem faz o bem e pune quem está errado. Difícil é punir quem está fazendo o bem. e via de regra você está vendo acontecer uma coisa aí, não é? Então veja aí. Sua população é uma população próspera. Vide Israel enquanto nação governada por Deus. Eu acho que eu tenho um versículo aqui. Deixa eu ver se eu encontro ele. Olha, vamos lá. Olha o que é uma, como a nação prospera quando ela está sob o controle de Deus. É. Eu acho que eu não anotei isso aqui. Mas no tempo do rei Salomão, foi um tempo de maior prosperidade que aconteceu em Israel. Há um texto aqui que define tudo isso. Está aqui. primeiro reis, capítulo 4. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. Está aqui, feliz é a nação. Depois você pode ver na sua Bíblia. Primeiro reis, 4, verso 20. O povo de Judá, povo de Israel, que tinha voltado para Deus, o Senhor da nação naquele momento, era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. isso é resultado de ter Deus como o Senhor da nação. É uma nação próspera. Próspera. Mas quando o povo distancia de Deus, começa a vir fome, não é? A infelicidade, a tristeza. Salomão governava todos os reinos, desde o Eufrados até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos, foram assumidos a Salomão durante toda a sua vida. Mas o que é importante é dizer, eram felizes. Eram felizes. E cumprindo o salmo, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Nela existe ordem e progresso, não é? Quando o Senhor, porque Deus é um Deus de ordem, não é? Aliás, Paulo falou que na igreja fazia tudo com decência e ordem. A nação que não tem o Senhor como o Senhor vai se tornar uma nação desorganizada, não é? Sem ordem. Porque distancia de Deus. Nela tem ordem e progresso. a bandeira brasileira tem lá na faixa ordem e progresso. Poderia colocar um acento no E, não é? Ordem é progresso. Ordem traz progresso. Jesus só multiplicou os pães lá quando houve ordem de 100 em 100, de 50 em 50, acalma todo mundo e agora vamos fazer o milagre. Mas na desordem eu não opero. Deus é assim. A nação que tem, o povo que tem Deus é homem como o Senhor obedece o Senhor e ela tem ordem e progresso. Tem crescimento, é em crescimento quando se volta para Deus. Também é um dever, aliás, ele sustenta e abençoa o seu povo em momentos de crise. O Salmo 33 fala lá que ele abençoa, ele cuida mesmo em tempo de fome, mesmo em tempo de crise. Se aquele povo tem compromisso com Deus, Deus cuida daquele povo em tempo de crise, em tempo de fome. Na verdade, Elias representa a igreja do Antigo Testamento que será arrebatada, né? Israel afastou e veio a fome, mas aquele homem que simboliza a igreja não passou fome. Momento nenhum diz que Elias passou fome. Elias teve dificuldades porque Deus foi cuidando dele em particular, né? Elias é o homem que teme ao Senhor, né? Que tem o Senhor como o Senhor. aquilo simbolizava a igreja de Jesus. Em meio à crise, Deus cuida do seu povo. Deus cuida da sua igreja. Deus suple necessidades. Mas é quando nós temos compromisso, temor de Deus, tem o Senhor, feliz é o povo, a herança de Deus, né? O povo que Ele escolheu para ser seu povo, para ser sua herança. não tem nada no país, mas Deus manda Elias ir lá para o ribeiro, né? Dequerite, beber água cristalina e comer sanduíche, pão e carne, todos os dias. Quando começou a faltar alguma coisa, Deus já fala, sai daqui, se mova, mexa, né? Eu tenho um lugar preparado para você lá, uma viúva vai cuidar de você, você não vai passar fome, não. E foi para lá, o milagre aconteceu e não passou fome mesmo. Depois que ele estava no deserto fugindo, querendo morrer, Deus manda comida para ele lá. Come, bebe, não faltou comida para ele, Ele nem queria comer, não, né? Comeu, bebeu, dormiu, Deus acordou, come mais, rapaz. A caminhada é longa, longa é o teu caminho, viu, irmão? Vem alimentar sempre na igreja, longa é a jornada da sua vida cristã, caminhada sua é grande, você tem que vir alimentar, come, rapaz, vem comer, tem gente que não vem na igreja alimentar, né? Aí não há como caminhar, a longa caminhada da vida, não, a longa caminhada cristã, Deus está trazendo pão para ele, come, come e bebe, aí só quer dormir, dormi cedo, está dormindo, quem começa televisão, sono, vem, dorme no sofá, Vai. Glória a Deus. Nessa nação, nela não há injustiça, a nação que o Senhor é Deus, é feliz porque nela há justiça, equidade, há fartura, há generosidade para com todos, né? É muito diferente, ao contrário, quando tem um governo que não respeita, não teme a Deus, não segue os propósitos de Deus, aliás, confia em seus cavalos, em seu exército, em sua força política e tudo, os seus meios de governar são outros, quer nem saber de Deus, não reconhece Deus nos seus caminhos, tem lá outro expediente, outro mecanismo em que ele confia, base partidária, ideologia, filosofia, recursos, exército, polícia, dinheiro, isso não vira nada sem Deus, o Salmo 133 vai dizer isto, né? Quando a nação é temente a Deus, Deus trabalha por ela, né? Alguém falou, nunca se ouviu, nunca se viu na história um Deus como o nosso que trabalha pelo seu povo, né? Deus que trabalha pelo seu povo, povo que ele reconhece por sua herança, até o hino que diz lá, quando Deus está em silêncio, é porque ele está trabalhando, ele está preparando aquilo que você pediu, ele está esperando, Deus está trabalhando para suprir sua necessidade, para te atender, ele está movendo os céus e terra, está em silêncio, não está? Mas ele está trabalhando em seu favor, nunca teve na história um Deus assim que trabalha pelo seu povo, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor, não tenha dúvida disso, meus irmãos, não tenha dúvida, agora, é claro que nós temos um alto dever de orar pelos governantes, né? Pelas autoridades, porque tudo que nós queremos, Paulo fala isso, parece que a Timóteo, a Tito, né? Tudo que nós queremos como igreja, como povo de Deus, é ter uma vida quieta e sossegada, tá? Nós não temos vocação para masoquista, não, nós lutamos para ter uma vida quieta e sossegada, nós não queremos nos expor a sofrimento desnecessário, não é? Se é para sofrer por causa de Cristo, a gente sofre, feliz é aquele, ser fiel até a morte, né? Se for preciso, mas eu não vou caçar a morte com as mulheres, não, sofrimento, alguém que vai perseguir, não, eu tenho que orar para Deus a discernimento, nos iluminar, Paulo falou, ore pelas autoridades, pelos governantes, ore que tenhamos uma vida quieta e sossegada, nada mais do que isto, eu vejo aí fora na sociedade, na imprensa, grande lá, esses crentes, esses evangélicos entram na política e querem, eles querem tomar o poder, irmão, ninguém quer tomar o poder, eu nunca vi um pastor, um líder, realmente uma igreja séria, dizendo que quer tomar o poder no Brasil, implantar no Brasil uma república federativa, tipo islâmica, evangélica, não, não tem isto, nós queremos ter uma vida quieta e sossegada para isso, você tem que trabalhar, não é? Para isso, você tem que trabalhar, tem que votar direito, tem que fazer alguma coisa, não é? Você quer ter vida quieta e sossegada, mas fica quieto e sossegado, que Deus nos ilumine, que Deus abençoe, que os governantes sejam tementes a Deus, só, o povo só tem a ganhar com isso, tementes a Deus, reconhece a soberania de Deus, Deus é Deus, agora tem muita gente que não, não é? Eu lembro quando o Fernando Henrique Cardoso candidatou à prefeitura de São Paulo, ele estava lá com 70% da pesquisa, ele uma semana antes, foi na prefeitura, sentou na cadeira do prefeito, mandou tirar foto dele, antes das eleições, tem gente que é contando vitórias antes da hora, sentou lá, aí foi entrevistar, só acredita em Deus? Ele, não, eu sou ateu, falou com todas as eleições, é, não perdeu a eleição, perdeu, fez, acho que depois ele andou pedindo perdão para Deus, chegou a ser presidente do Brasil, mas não foi prefeito, quando ele disse que não, não acredita em Deus, irmão, infeliz é o povo que tem um governante que não acredita em Deus, está atraindo a maldição para o país, não é? Que tem outros deuses, o mal é esse, além de não ter o Deus verdadeiro, não é? Porque Deus falou, meu povo fez duas maldades, não é? É duas maldades, a mim, me deixaram, me rejeitaram, e se ficar só assim, não, cavaram, cisternas rotas, quer dizer, abraçaram outros deuses, cisterna que não retém água, não é? Que não retém água, duas maldades, deixar Deus e abraçar outro Deus, a nação brasileira não pode entrar por esse caminho, e virar as costas para Deus, e abraçar outros deuses, que quem sofre, é o povo, feliz é o povo, cujo Deus é o Senhor, não queremos uma república teocrática, não, isso vai acontecer daqui a pouco, venha o teu reino, está chegando o tempo de Jesus, dominar pessoalmente esse mundo, governar sobre a terra, aí, é teocracia mesmo, é o fim do governo humano, todo o sistema que o homem criou, vai desaparecer, com aquela pedrinha que cai lá, e desaparece, todo o sistema, até hoje existente, e aquela pedra cresce, e domina o mundo inteiro, o reino do Senhor, toma conta da terra toda, isso vai acontecer, e não vai demorar muito, mas enquanto não vem, Deus quer abençoar o povo, através de governantes, temente a Ele, que reconhece a soberania de Deus, que reconhece o Senhor, feliz é a nação, que tem esse comportamento, mas não mais irmãos, é dever nosso, orar pelos governantes, e vamos fazer isso agora, é um clamor, um clamor, estão em iminência, e iminência também de ser elegem, vamos colocar em pé, Glória a Jesus, nós vamos continuar, sendo o povo, que Deus escolheu, prosperando, se a nação, rejeitar Deus, esse povo, que Deus escolheu, chamado igreja, vai continuar sendo, alvo do cuidado de Deus, se está tudo bem, com a nação, melhor para nós, mas se está ruim, ter um povo aqui, como Deus cuidou de Elias, vai cuidar de nós, eu creio, eu creio, mas vamos orar, por toda a nação, que Deus cuide, não só de nós, do povo, e de nós, a herança de Deus, é assim que tem que ser, eu quero ver, a população brasileira, feliz, feliz, tem essa possibilidade, existe sim, vocês podem levantar, as mãos para os céus, e fazemos um clamor, nosso bondoso Deus, e eterno Pai, não é? não é? Obrigado.